Música Fala pessoal, beleza? Então gente, estou aqui dando uma passada no canal Primeiramente quero agradecer a todos que estão assistindo Estamos começando agora o canal Nós vamos começar a postar mais vídeos mais pra frente Ensinando, postando viradas e tudo mais E hoje eu vim trazer pra vocês essa virada que eu acabei de fazer agora Que eu criei ela já tem um tempinho Ela é com pivô Nós vamos usar o pivô, a caixa, o chimbal Tom 1, surdo E finalizar no ataque Entendeu? Então eu vou fazê-la devagarzinho Essa virada vai começar no tempo 3, galera Tempo 3 Vamos lá Então eu vou fazê-la 1, e, 2, e, 3 1, e, 2, e, 3 1, e, 2, e, 3 Viu? Fazer rápido agora Entendeu, galera? Então, basicamente é isso É uma virada bem simples Comece fazendo devagar Que mais pra frente vocês vão pegando velocidade nela Espero que vocês gostem aí Dá pra aplicar na música de adoração Fica bem legal E no demais é isso, galera Desculpa aí algum erro E espero que vocês tenham entendido bem A manuação, a mecânica da virada Grande abraço aí Valeu!